Então, pessoal, sejam bem-vindos, né, todos aí, seja bem-vindo, doutor David, meu colega, meu amigo, aprendi muito com esse cara aí, no pouco que eu convivi com ele, na estação experimental que ele trabalha. É, gente, assim, que se você visitar os projetos do David, você certamente vai lembrar, vai levar, assim, lições que vão fazer sentido o resto da vida, né? Então, essa é a recordação que eu tenho. Ah, o neném ali, que bonitinho. Parabéns, viu, Ju? Parabéns. Parabéns, Ju! Que massa. Obrigada. Quando ela acordar, eu mostro para vocês, ela acordar. Que coisa boa, né? Temos até um aluno recém-nascido aqui com a gente, né? É isso aí. Então, e a riqueza que eu acho que, assim, foi o que a gente pensou, né? Eu falei para o Sr. Bono, tem uns amigos aí que têm um conhecimento absurdo desse assunto. O que você acha, né, da gente convidar, né? E aí eu falei com o doutor David, ele topou, e para mim foi uma alegria, né? Eu convivi pouco com ele, mas o pouco que eu convivi, assim, eu aprendi muito. Eu já conheci ele da seguinte forma, né? Minha orientadora de mestrado e depois foi minha supervisora de pós-doutorado, falou, vou levar você para conhecer um pessoal interessante, né? Uma pessoa muito interessante. E realmente, né? Trago aí, viu, David, lembranças e ensinamentos daqueles momentos que eu visitei e pude ver os projetos aí que são conduzidos aí na tua estação experimental. Então, para nós é uma alegria enorme poder tê-lo aqui como profissional, né? Para mim é uma alegria por ter aqui o amigo com ideias aí que podem contribuir muito para a formação dos nossos colegas. E eu vou fazer aqui, ler rapidinho aqui o teu currículo, né? O doutor David, ele é graduado em agronomia pela Federal do Rio de Janeiro. Vocês vão perceber pelo sotaque dele. Especializado em gestão ambiental de sistemas agrícolas por lavras. Mestre e doutor em fitotecnia em agroecologia, né? Pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E desde 2005, ele é pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. É a agência aqui do Instituto Agronômico de Campinas, né? Da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Ele atua na área de fitotecnia com pesquisa focada em sistemas de produção agrícola, com ênfase em modelos de sistemas agroflorestais. Vocês vão ver aí os exemplos, né? Árvores nativas, conservação do solo, tuberosas e resumatosas tropicais. Quando eu estive aí, a gente teve a oportunidade de trabalhar no programa de melhoramento do Instituto Agronômico de Raízes e Tubérculos, aí na época mandioca, tinha mandioca lá, mandioca de mesa. Restauração ecológica, monitoramento rápido e prático de indicadores de sustentabilidade. Instrumentos, vejam bem que interessante, de diálogo e políticas públicas de incentivo aos sistemas agroflorestais. Pesquisa participativa, agricultura familiar, reforma agrária e histórias em geral. Fundador da rede agroflorestal do Vale do Paraíba. Então, pessoal, está aí com larga experiência no assunto e que vocês possam aproveitar aí ao máximo as informações e eu tenho certeza novidades que ele vai trazer para a gente. David, muito obrigado. A palavra é sua e os alunos estão aí à sua disposição. Tá bom. Boa tarde. Vocês escutam bem? Boa tarde, sim. Boa tarde. Boa tarde, meu senhor. Eu vou tentar passar em alguns assuntos assim que são introdutórios para a agrofloresta, viu, Eduardo? Porque, para mim, hoje é o mais importante, que dá um sentido para a nossa passagem por aqui, né? E por que fazer agrofloresta se a gente não conseguir entender coisas que não foram faladas para a gente, mas que são conhecidas desde o século retrasado? Talvez até em regiões mais espiritualizadas, como Índia, China, talvez isso seja transmitido de pai para filho aí de uma maneira mais contínua, né? Mas aqui, para nós, sociedade ocidental, a gente não tem essa... A nossa escola é uma universidade, é a família e o nosso conhecimento é limitado. E aí, depois, a gente entra na agrofloresta para passar um pouco da experiência que a gente foi adquirindo aqui ao longo dos anos. Muito obrigado, viu, Eduardo? Maravilha, David. Fique à vontade. Primeiro, lembrar que agrotóxico mata. Aqui em São Paulo, a gente toma uma aspirina todo dia de agrotóxico em função dos produtos contaminados, né? Então, primeiro, antes de falar da agrofloresta, entender que nós estamos na primeira fronteira agrícola do Brasil. Foi aqui que passou a cana-de-açúcar para exportar açúcar, depois o café para exportar o café, depois veio o boi, maior bacia de leite do Brasil durante muitos anos, muitas décadas. E no final, aqui a gente encontra o eucalipto nessa sucessão estranha, né? Sem o planejamento. A gente está no principal corredor de serviços e produtos da América do Sul. Liga os dois maiores centros urbanos do país, Rio e São Paulo. Então, se não tiver um cuidado com o solo, né? É claro que vai faltar água para esse povo. Então, aí, só para a gente ver como é que a paisagem do vale, foto de 1960, ainda tinha café por aqui, ainda tinha desmatamento, né? Essa foi a realidade do sistema de produção de café no vale, mão de obra escrava, uma coisa assim, sem sentido, né? Até hoje a gente tem que refletir muito nas escolhas que o Brasil fez e nos débitos que a gente amealhou aí na nossa fundação como país. Mas o café poderia ser diferente aqui se a gente tivesse aprendido com os etíopes, que é o berço da origem do café, né? A África, ali naquela região lá de baixo dela. Então, a gente tem a oportunidade de aprender. E depois veio a pastagem, né? E todo um processo de erosão feroz numa região de mares de morros, como diz o geógrafo Aziz Abissaber, né? Muito erosão, muito entulhamento das vertentes, né? Assoreamento de nascentes. E, por fim, vem o eucalipto numa prática irracional, plantado morro abaixo. São Paulo é líder aí em termos de legislação no Brasil sobre conservação do solo, mas para o eucalipto não existe lei. E há uma certa condescendência das lideranças políticas. Mas poderia ser diferente se o eucalipto entrasse na paisagem com viés de conservação do solo, plantado em nível, né? Trazendo componente pastagem para um sistema mais equilibrado, né? Aumentando a recarga hídrica, a intercepção de água da chuva, reforçando o abastecimento de água no solo, né? Então, diluindo aquele efeito da monocultura. Então, isso só vai acontecer no dia que a gente mudar um pouco a nossa forma de ver a nossa passagem, sentido na vida. E na várzea do Paraíba, né? Ao longo do eixo da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo e Rio, são áreas planas, então, são áreas de produção de arroz em que tem muito areeiro atuando, né? Então, cada bolsinha vermelha dessa que vocês veem, são áreas de cavas de areia, né? Então, em 93, a imagem de cima e a imagem de baixo, em 2003. Quantos buracos de areia, de extração de areia tinha, né? E essa é a maior cidade do Vale do Paraíba, né? Que se chama São José dos Campos. E essas manchas escuras aí são solos de tufa, né? Que estão ao longo da calha do Rio Paraíba, né? E aí a gente tem a questão da proteção da mantiqueira, já que a gente está entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Então, a diversidade de animais que já foram extintos, segundo o Museu de História Natural de Taubaté, segundo o livro de extinção da fauna do próprio governo do Estado, e o que representa as baixadas úmidas do Vale do Paraíba, em termos de conservação da fauna. Porque toda fauna que está no Alto da Mantiqueira, que é essa imagem desse Parque Nacional aí, Parque Nacional Alto da Mantiqueira, toda fauna de lá, ave fauna praticamente, passa um tempo aqui na parte baixa do vale, para nidificar, para se alimentar na época seca, né? Então, a primeira questão que a gente precisa ter, ao começar a falar de agrofloresta, é aonde eu me encaixo nesse processo? Eu preciso recuperar a área, mas eu tenho que entender que nós estamos num planeta vivo, e vivo sob o ponto biogeoquímico. A biosfera, que é a parte viva, que a gente fala que é viva, ela está conectada com a parte física, que também está viva. Isso em homeostase, isso é a hipótese de Gaia, de Lovelock, né? Então, é fácil a gente entender isso. Se eu ligar para o Eduardo agora, ele vai atender. Se o cara ligar do Japão lá para ele, ele também vai atender. Então, quer dizer que em torno de nós, estão passando todas as ondas do universo. Não existe nada que separe as ondas daqui, das ondas que estão passando aí no Mato Grosso. Tudo que está acontecendo aqui, agora, comigo, também acontece aí. Então, a gente está imerso nas ondas de todo o universo, em diferentes frequências. E a gente capta essas ondas, porque a gente tem uma glândula, tem um chip como tem no celular. E por que é importante a gente entender que a gente tem isso? Porque nós somos um corpo feito de matéria e energia. Então, na primeira imagem aí, do dedão aí, é uma fotografia aqui dele, antes de fazer uma mentalização, antes de fazer uma mentalização, né? Um processo de reflexão profunda. Já a segunda imagem é como ficou o campo eletromagnético depois de fazer esse relaxamento, né? E aí, a nossa energia, então, ela materializa a água, porque a água é o fluido universal. E se a gente pensar que o planeta Terra não é Terra, é um planeta água, que o nosso corpo, mais de 70, 80% é água, o bebê aí que está aí tem quase 80 e poucos por cento de água, o tomate é 90 e poucos por cento, e alface também, uma castanha que é mais seco tem lá uns 40, 60% de água. E que, do lado esquerdo, sentimentos bons, a gente transforma a molécula da água, e do lado direito, sentimentos ruins, não forma nem cristais. Interessante que, se eu abrir esse cristal e olhar o interior dele, vai ter um cristal igual a esse que a gente está vendo aí. E aí, a gente chega nas plantas. Por que isso é importante eu entender que eu estou dentro do universo bioenergético, né? Esse primeiro disquinho luminoso aqui é um disco de uma planta que foi tratada com agricultura biodinâmica. Na direita, eu tenho uma planta que ela foi tratada convencionalmente. Seus preparados biodinâmicos. Olha a diferença da energia que irradia a planta, o disquinho foliar. Então, existem mecanismos de a gente ver a energia que está nos corpos, no corpo físico humano, nas plantas, nos minerais. Então, a gente tem que entender que se existe uma energia que direciona tudo na vida, que une tudo na vida, ela também organiza o princípio da vida. Então, esse pesquisador, o Dr. Bohr, ele viu os campos organizadores da vida. Ele viu que cada ser vivo ou não vivo tem o holograma eletromagnético. Então, se a gente pegar, por exemplo, essa imagem lá de cima, na mão da menina lá, da repórter, as folhas da pata da vaca e ver que ela tem o formato dos rins e ela é uma planta funcional para os rins, o princípio organizador da vida nos dá um presente de uma planta que já avisa só para os rins, assim como a imagem de baixo, o jatobá, ela botando a folha do jatobá do cerrado, mostrando que o jatobá é uma planta que é medicinal para os pulmões. Então, qual o problema que o Eduardo falou que o problema é o câncer hoje? Vamos pegar a questão da energia que nos liga com o problema câncer, né? Então, o psicanalista William Reich, que é reconhecido mundialmente, ele descobriu o orgônio ao pegar cristais de areia, pulverizá-los, ele lá, apertando, quebrando, quebrando, e olhando no microscópio, ele viu que em determinados momentos esses cristais, eles liberavam uma energia que ele chamou de bíons, baions, uma energia azulada, e que depois de algum tempo esses cristais, eles eram condições favoráveis para gerar vida biológica. Foi ele que gerou o conhecimento que a gente tem hoje da caixa orgônica. Caixa orgônica que é uma caixa que você pode botar uma pessoa dentro, ou um alimento, porque ela vai concentrar a energia, vai magnetizar essa energia, e ele fez isso para buscar a cura do câncer. A outra questão que a gente precisa entrar, então, no solo, como esses dois pesquisadores, tanto o Smith quanto a Cohen, que são conhecidos no mundo com várias publicações, eles defendem que a argila é o princípio da vida na Terra, porque ela tem condições, através da troca de carga dela, transmutar o inorgânico e o orgânico. E a Leila Kohn, ela diz que os cristais se organizam como estruturas vivas. Por que eu acho importante a gente entender esse processo? Porque esse processo são as informações básicas que a gente pode amealhar para explicar como nós chegamos até aqui, e por que nós precisamos seguir de uma maneira diferente. Então, o Jorge Dandré, que é um doutor, ele também viu que os minerais possuem uma vida como o vegetal e o animal. Então, tem dois princípios, o unificador e o princípio inteligente. E o que rege o princípio inteligente? É o campo de agregação. Assim como nós temos os átomos que se agrupam em moléculas e que formam corpos mais organizados, minerais também têm. E a gente chega até o grande desvendador dessa caminhada da ciência, que é o doutor Bose, na Índia, em 1900, premiado com as descobertas que ele fez em torno do comportamento dos materiais a estímulos. Então, esse gráfico que vocês veem é um gráfico de resposta eletromagnética, que ele fez tanto com planta, animal, quanto com uma barra de ferro. E as respostas eram as mesmas. Isso quer dizer que todo o corpo que é induzido por uma injúria, ele vai vibrar numa frequência e ele vai te dar uma resposta gráfica, que é isso que a gente está vendo. Então, o solo maltratado, ele vai ter uma resposta. Uma planta maltratada vai ter uma resposta. Se a gente entender que a gente está num universo elétrico, de ondas, essas respostas, elas se relacionam entre si. É a praga que chega, que a gente chama de praga, e não é praga, droga nenhuma, mas vamos lá. Então, existe um biopoder. O biopoder é a energia que as plantas emanam. As plantas conversam entre si, as plantas entendem as nossas frequências que nós irradiamos. A energia das plantas está disponível para nós utilizarmos. Tem linha de ciência na área médica no Japão que é totalmente focada na floresta. Por que a gente precisa continuar nessa situação catastrófica, num futuro bem estranho esse que a humanidade está escolhendo? Mas as plantas são acessíveis ao toque mental. A gente conversa com a planta, não precisa falar com ela. É uma conversa energeticamente. E são infinitas as possibilidades de interações. A gente pode escutar a planta pedindo para ser regada, para ser adubada, para ser mudada de lugar. Então, existe uma tendência da ciência também caminhar para unificar o vivo e o não vivo. Esse é o livro da década de final dos anos 60, que fala sobre a vida secreta das plantas, que traz inúmeras investigações. esse é o Cleve Baxter. Ele era um investigador de polícia americana. A missão dele era instalar o polígrafo nas delegacias pelos Estados Unidos para detectar pessoas falando mentira. só que ele adorava a planta. E ele pegou o galvanômetro, que é uma parte do polígrafo, e aplicou na planta e viu que a planta respondia a estímulos. E, às vezes, quando ele fingia que ia queimar uma planta, por exemplo, e ele, na verdade, não queria queimar, a planta não mudava o estímulo dela, a vibração dela. Então, a planta entende até se é verdade ou se é mentira. A gente passa também por Rudolf Steiner, que foi um educador, um pedagogo, mas que também foi o fundador da antroposofia e da agricultura biodinâmica. E a proposta dele era uma só, despertar o ser divino que está adormecido em cada um, em cada um de nós. Então, a gente precisa alcançar um conhecimento suprassensível da realidade. Não é um conhecimento que vai estar na tela do computador ou no livro. Vai estar no silêncio. Quando a gente conseguir silenciar a mente, a tal glândula pineal vai conseguir tocar o que existe de divino. Então, como é que pode, gente, como é que pode a valeriana, que é uma plantinha, ser usada no preparado 507 da agricultura biodinâmica e também servir para o tratamento de neuroses nos soldados que voltavam da Primeira Guerra Mundial? como é que pode uma planta curar, curar a neurose de guerra? É através da energia. O doutor Bentov também, ele estudou os ovos, ovos, um ovo, um ovo não fecundado, ele viu que já havia um campo elétrico ao longo do eixo norte-sul do ovo, que é onde se formava a espinha do pintinho. e lá tinha um batimento, uma frequência vibratória no ovo, mas ele não estava fecundado nessa dimensão. Então, assim, abraçar árvores cura a depressão, isso aí a psicanálise já recomenda, andar descalço em cima da grama cura a depressão. Você quer salvar o planeta Terra? Quer salvar os nossos governantes? Vamos plantar árvores, vamos fazer agrofloresta, vamos mudar a vibração do planeta a partir do momento que a gente começar a mudar a energia que está no planeta. Então, agora, a questão dos nossos antepassados, né? A Amazônia, é mais fácil a gente falar, porque são diversos sítios arqueológicos. Cada estrelinha dessa que tem aí nesse mapa ao longo do Rio Madeira, tem sítio arqueológico chamado Terra Preta de Índio. Para o pesquisador Charles Clemen, da Embrapa Amazônia Ocidental, ele acha que a floresta amazônica é totalmente domesticada, foi plantada pela mão humana. Então, ao lado esquerdo, aqui, a gente vê um solo de Terra Preta de Índio, ao lado direito, um solo típico da, latossolo típico da região amazônica, bem lavado. O solo da esquerda, ele está em preto e branco, mas ele é preto mesmo. O que tem nesse solo Terra Preta de Índio? Tem diversos compostos na forma de carvão, que foi queimado, o material foi queimado, só que não é uma queima como a gente está vendo hoje, é uma queima lenta, é uma queima que não carboniza tudo, ela requeima o material, e ela não extingue a vegetação, a vegetação, ela permanece lá. Então, eu tenho sítio de Terra Preta de Índio de 200 metros quadrados, e tenho sítio de 200 quilômetros quadrados, eu tenho sítio com 2 centímetros de espessura no solo, eu tenho sítio de 2 metros de profundidade. Tem uma sociedade internacional que pesquisa o biocarvão descoberto na Terra Preta de Índio, que é o tal do Baiochar. Olha só, a gente está falando de coisas que estão acontecendo no mundo e que vão na contramão do que a gente vê hoje. Eu estou no Vale do Paraíba e cada município desse no mapa em roxo tem sítio arqueológico de Terra Preta de Índio, em que a fertilidade do solo é muito superior. Enquanto no latossolo eu tenho zero de fósforo, 0,2, na Terra Preta de Índio eu posso ter 900 partes de fósforo. Eu tenho modulação na seleção de organismos funcionais, promotores de crescimento, bactérias que fixam nitrogênio nas plantas, que se associam com bactérias funcionais que se associam com a risosfera das plantas e fixam nitrogênio. Fungos, micorrisas que aumentam a superfície de solo que a planta usa para absorver os nutrientes. E olha só que interessante, esse projeto da Embrapa, ele é bem recente, foi lançado esse ano e ele foi lançado por quê? Porque já não tinha mais resposta na parte física e química do solo. Num estudo feito no Centro-Oeste, em áreas de plantio direto, os solos com alta fertilidade já, com um processo erosivo tamponado já há mais de uma década, não conseguia, através dessas análises físicas e químicas, já não conseguia trazer. por que que uma área a produção se mantinha numa época seca, num ambiente de desequilíbrio, de mudança climática, e numa outra área o solo não era compensador da vida. As culturas declinavam, a soja baixava a produção em 50%, 60%, 70%. Mas a área física e química era igual, os componentes físicos e químicos. Então, os pesquisadores foram estudar a parte biológica e viram duas enzimas, beta-glicosidase e a rilsulfatase, que eram as explicações para as áreas que tinham estabilidade diante das mudanças do clima para aquelas que não tinham. E o que que levava essas duas enzimas? A tal rotação de solo, a biodiversidade de organismos vivos no solo. Então, a gente entra agora na agrofloresta para entender que a gente não está falando de uma coisa fora da necessidade humana, da necessidade do planeta. A gente está falando de uma coisa que é a solução. Eu estou falando aqui, estou falando um monólogo, mas é importante que a gente tenha esse poder de reflexão. Então, cada manchinha preta dessa no globo é um lugar de alta densidade, diversidade de experiência de sistemas agroflorestais. Então, cada desenho desse esquema que está no rodapé aqui é um modelo diferente de desenho de sistema agroflorestal que a gente pode aplicar. cada um tem um componente, um tanto de espécies. Esse aqui, por exemplo, eu posso ter um guanandia, uma árvore, uma teca, uma seringueira. Aqui embaixo, eu posso ter uma diversidade de cultivos. E a gente tem princípios funcionais. Esse livro é maravilhoso porque ele traz bastante experiências para a agrofloresta. Então, o princípio da agrofloresta é ciclagem de nutrientes. E aqui embaixo, eu tenho as micorrisas, a fixação de nitrogênio, a microvida do solo. Acima do solo, eu tenho a serra da capilheira, que é todo o material que está em decomposição. Folha, galho, resto de culturas. Eu tenho a importância do sistema para a água, primeiro, para captar as gotas de chuva e reforçar a recarga, para a água infiltrar no solo e abastecer os lençóis freáticos, perenizar as nascentes do Pantanal e também proporcionar a evapotranspiração, que vão formar nuvens e novas chuvas, os rios voadores. E eu tenho componentes funcionais na agrofloresta, do café, da banana, das culturas de sombra, a taioba, o açafrão. E eu tenho o princípio da agrofloresta, que é o princípio da sucessão. Eu posso sair de uma pastagem, implantar um sistema agroflorestal biodiverso, que eu vou chegar numa floresta, ou eu posso ficar num sistema transicional, aqui, intermediário, só com hortaliça. Ele anda um pouquinho, chega aqui, poda tudo, volta para cá, volta a plantar as hortaliças. E um dos princípios da agrofloresta biodiversa, agrofloresta como ela deveria ser, é que ela tenha várias camadas. Cada camada é um extrato, então eu posso ter a planta emergente, que vai dominar o docel lá em cima, desde a rasteira aqui embaixo. cada uma tem um tempo de vida. A emergente pode romper o docel do extrato alto aos 30, 40 anos, quando as espécies aqui do extrato alto já estão na meia-vida delas. E o manejo da agrofloresta, que consiste na poda. Então, se a lua, olha só, se a energia da lua interfere no nosso campo gravitacional, ela também interfere na água na planta. Então, a lua nova é quando a seiva da planta está voltando para as raízes. A partir da lua minguante, quando isso começa a acontecer, essa translocação de foto assimilado junto com a seiva que começa a descer, é o momento que a gente faz a poda no sistema agroflorestal. E a poda pode ser para formar, pode ser para estratificar, vai depender da finalidade. Então, aqui a gente tem a banana, o café e uma árvore, a árvore vai rebrotar, mas o material está aqui embaixo. A banana foi colhida, o pseudocaule foi picotado, aqui está no pé do café, o café sofreu aqui uma recepa em cima para rebaixar ele. Então, material da poda da banana vai para o café, material do café vem para a banana. Você nunca aduba a mesma cultura com o resíduo dela. A gente não comeria o cadáver humano. Está certo que a gente come o cadáver de uma vaquinha, mas não precisa. Madeira sempre colada no solo. A gente precisa ter esse cuidado. A madeira precisa ficar em contato com o solo para ela poder se decompor. Eu posso ter diversidade de sistemas em ilhas. Então, eu posso ter a bananeira no meio criando um pé de jatobá em volta à mandioca e as culturas anuais em volta dessa ilha. Eu posso ter várias ilhas que se conectam. Eu posso ter sistemas agroflorestais de manejo intensivo e aqui eu tenho cinco linhas. As duas externas, eu tenho plantas arbóreas. Aqui eu tenho eucalipto e sementes de árvores e frutas. E as linhas do meio eu tenho uma diversidade de plantas anuais, principalmente, culturas de ciclo curto, bastante folhosas, arranjadas, de maneira que no tempo eu aproveito o espaço físico e eu aproveito o tempo para fazer a colheita desses materiais. Aqui a vista do perfil no sentido leste-oeste. Em cima as linhas de café com eucalipto e as entrelinhas com as culturas. Vista de perfil em cima com dois a três anos, embaixo de já com sete a dez anos. Esse é um sistema que a fazenda da Toca em Tirapina também implantou. Vocês encontram essa apresentação nessa EPBio aqui de 2016. Então, aqui a gente tem o capim que é roçado com máquina, a palha é jogada com máquina com ciscador para as linhas laterais que tem citros, banana, mogno e eucalipto. O eucalipto aqui é podado com plataforma e o material desce. Depois de alguns anos a madeira sai e fica o mogno que vai ficar com 30, 40 anos nesse sistema. Então, eu posso ter um SAF para recuperação de mata ciliar, né? Então, aí o desenho dele, como ele ficaria, né? Então, é um sistema que a gente não quer voltar aqui de baixo, aqui para cima, a gente quer um sistema aqui embaixo perene, ele não retorna, então, é importante a gente usar frutas nativas que vão ficar no futuro, adaptadas, né? Aqui a gente tem a palmeira jussara, vocês aí devem ter outras palmaças, a macaúba é uma delas, e para áreas degradadas, que é o que a gente mais precisa aprender, esse é o SAF ideal, que é plantar faixas, linhas aqui de diversidade com faixas, com gramíneas, que a gente possa manejar elas para dar a cobertura do solo necessária para as linhas laterais e tudo mais. Então, em cima, o perfil da área, como é que ela fica, no meio, o estágio mais avançado, embaixo, o estágio mais avançado ainda. Então, a gente entra agora nas experiências do polo regional aqui, que é um campo de pesquisa antiga, fazenda do Instituto Agronômico de Campinas, atual polo regional da APTA, e a premissa que a gente tem é trabalhar com as porteiras abertas, a população entra para ajudar a montar o experimento, para manejar os experimentos, para coletar dados, e esse movimento gerou a formação de uma rede chamada Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba, tem um filmezinho aqui embaixo e tem também informações na internet, e a mensagem do grupo é essa, faz o que puderes com o que tem e onde estiver. então o princípio é a agroecologia, então o movimento agroecológico no Vale do Paraíba ele foca na regeneração ambiental e na soberania popular, tá? Tem as bases da agricultura orgânica, eu colocaria mais algumas questões aí que diz respeito a energia, ela tem que ser eficiente energeticamente, você tem que pegar toda a sua energia para cuidar de uma área pequena e ter uma produção de energia muito superior do que você gastaria para ter uma área maior, isso é a ecoeficiência e o gasto que você tem para limpar uma rúcula, você não limpa ela porque o sombreamento da alface, do brócolis, da mandioca que está crescendo junto, tudo isso junto dispensa a limpeza, a capina do mato, né? E a questão da política, a gente tem que ser revolucionário nos nossos princípios, ou a gente quer uma terra habitável, ou a gente quer concentração de riquezas, que é o modelo que a gente está enfrentando pela frente. Então, o projeto que eu trabalho com ele se chama Vitrine Agroecológica e ao invés do desenvolvimento, a gente quer propor o envolvimento científico, tecnológico e pedagógico na formação de agricultores, pesquisadores. Os agricultores e agricultoras são os pesquisadores dos sistemas agroflorestais. Então, são diversas atividades feitas em mutirão, reuniões técnicas, troca de semente, formação de banco de sementes, visitas de intercâmbio, e essa é a área do nosso polo regional. Então, aí, eu tenho um saf em macaúba e aqui uma diversidade de cultivos de aleia. Aqui é a nascente, aqui as áreas de mata ciliar formadas com agrofloresta em diferentes sistemas. Então, aqui, nessa faixa que eu tenho um sistema de cultivo de plantas alimentícias não convencionais, um horto botânico com aleia de gliricídia. Aqui na mata ciliar, diversidade com banana. E aqui, nesse meio, cultivo em faixas de plantio direto de hortaliças diversas, com aleias de frutas nativas e tudo mais. Então, nas terras baixas do Vale do Paraíba, aqui, beirando as vases de arroz, a gente tinha uma parcela que foi o primeiro experimento com palmeiras sem espinho do Instituto Agronômico aqui no Vale do Paraíba. Então, essa área experimental ela foi, ela está num gradiente de solo para a base. Então, a gente fez um estudo nesse gradiente, a gente cortou toda a pupunha e manejou ela em sistema agroflorestal e depois de um tempo, né? Então, a gente já vê a diferença na parte alta que é mais bem drenada para a parte de baixo que tem saturação hídrica, né? e depois de dois anos aí o manejo a quantidade de massa e a pupunha já revegetando a área, recolonizando já com outra cara, né? Uma outra área anexa também a plantio de um bananal com margaridão principalmente para fornecer nutrientes. Ele é bom porque ele se decompõe rapidamente. Cicla muito nutriente, mais do que as leguminosas em termos de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, sempre fazendo o manejo, coletando dados com as pessoas que estão no mutirão e aí no estágio mais avançado, né? Onde aqui é a fruta nativa que vai vigorar. Como isso está beirando a vase, a gente quer formar um corredor de fauna, então a bananeira também aí está com os dias contados. Numa outra área beirando uma área ciliar, uma área ciliar, a gente fez um mutirão para implantar o sistema agroflorestal. Então é importante a gente entender que a gente precisa de uma diversidade de espécies para implantar uma agrofloresta e sempre que a gente puder utilizar sementes, arbóreas, é importante. Então aqui é o sistema, aqui é a área ciliar, então aqui é um sistema onde eu tenho linhas de banana, diversidade de espécies vindo aqui. Então eu tenho desde mandioca até coquetel de árvores, semente de árvores e adubação verde. Então aqui eu tenho quiabo, mandioca, banana e adubação verde que é manejada no tempo. e as árvores vão sendo formadas a partir dessas culturas aí. Então aqui um detalhe aqui, a adubação verde é podada, entra aqui a crotalária já foi podada, o andu está vindo vai ser podado e aqui entre a mandioca e outra o coquetel de árvores aqui vindo aqui. Uma outra área que foi plantada só de sementes, né? O manejo de poda na mata ciliar ele não é permitido, mas a gente está em um campo de pesquisa, então a gente faz para otimizar o crescimento de espécies que estão vindo por baixo para acelerar como o jatobá, como a própria jussara que gosta de uma meia sombra, então aqui é o sangra d'água que foi podado. Então é interessante a gente manejar o pseudo-caule da bananeira como teira e botar essa parte branca aqui virada para baixo numa planta de ciclo longo como a palmeira jussara, né? Então aqui a área de mata ciliar depois de alguns anos como é que ela ficou jatobá vindo aqui jatobá não guapuruvu vindo aqui em cima metade dessa área foi plantada com semente metade aliás aqui as espécies arboras plantadas de muda e nesse perfil aqui as espécies arboras plantadas de semente e aqui o sistema mais tarde que a gente colocou mudas e sementes. o capim guatemala também é muito interessante para a gente fazer a poda o manejo porque ele não tem aquele ele não corta ele não tem e a diversidade de panques que a gente pode utilizar para trabalhar no sub-bosque da agrofloresta então tem várias plantas isomatosas que são passíveis de uso o açafrão é uma delas uma planta medicinal valiosíssima que pode ser colhida e produzida extensivamente no sub-bosque a araruta que está aqui do lado o inhame também que tolera sombra a zedoara também que é outra espécie o ararutão que é essa outra que dá essas batatas maiores que também tolera sombra e o amendoim amazônico também é plucnete eu acho que é isso o nome dele sachaint sachaint é o nome dela então que também é uma castanha funcional que a gente pode botar na agrofloresta e a gente pode fazer o enriquecimento dos sartos que vão recuperar a mata ciliar a partir de sementes então aqui eu tenho mingau vaia coquetel aqui de sementes de de jussara então tem toda uma diversidade que pode vir no final é importante realizar os dias de campo para trocar informações experiências muitos agricultores tem muitas informações para trocar para trocar aqui a Cristina Castro pesquisadora que trabalha com plantas alimentícias não convencionais essas isomatosas todas conversando com o Léo também que está na mantiqueira trabalha o Vinícius Pontelo está na mantiqueira também aí um detalhe do trabalho dela aí só com punks a linha lateral né aqui a lateral que é gliricídia banana e fruta nativa pelo lado de fora aí ora para o Nobis também o pseudo caule da bananeira quando é manejado pode ser aberto ao meio e forrar os canteiros ele tem uma ceba rica em potássio a gliricídia sendo manejada também fornece uma rica fonte de nitrogênio ela pode ser plantada de estaca também aqui um outro sistema no meio dessas estacas ele foi feito na grama batatais a grama batatais fixa em nitrogênio Joana Doberaine pesquisadora da Embrapa da década de 60 fez essas pesquisas e aqui a gente fez a implantação do sistema sem arar a terra colhendo o quiabo no estágio mais avançado é gliricídia com banana então aqui o foco é macaúba e araribá e fruta nativa nesse sistema então aí a cada 10 metros eu tenho uma macaúba entre elas eu tenho o araribá e entre essas espécies eu tenho frutas nativas nessa linha do meio aqui do lado é banana e gliricídia e outras espécies mais bom o polígono de pesquisa fora do polo fora da nossa área é esse aqui que pega lá Cachoeira Paulista Cruzeiro até São José dos Campos ao longo da calha do Paraíba do Sul então esse foi um curso de longa duração e um material que saiu do curso de longa duração no Tales esse nosso amigo que está aqui apresentando o sistema dele que saiu lá do Egídio Bruneto com os nossos amigos então o ensino dos sistemas agroflorestais no Vale do Paraíba ele é feito principalmente por agricultores o Carlão o Marcos a Carmen o Daniel a Rejane o Baldir esse pessoal está trabalhando há mais de 10 anos com agrofloresta então aqui agora eu vou te apresentar a experiência do Patrick Assumpção lá na fazenda do Grupo Tuba que ele fez a plantação de Guarandi o Guarandi demora para crescer é uma árvore nativa e aí a gente fez a conversão dos guanandizais em terraço em base com essas culturas aí com foco nisso polpa de jussara mandioca em condições de cozinhar araruta para polvilho inhame na base e banana como é que era o Guarandi quando a gente começou a fazer a pesquisa dele o Guarandi pode ser plantado em 70% das áreas brasileiras no estágio aí primeiro ano após o plantio no terraço com mandioca formando aqui a linha de diversidade no meio com árvores e bananeiras no estágio mais avançado aí a monocultura do Guarandi depois no segundo ciclo como é que ele estava com o Araruta e como é que ele estava com o Araruta e mais a diversidade de espécies né então aqui a área no primeiro plano como é que era como é que ela foi ficando está borrado mas a gente vê a mudança no desenho aqui na textura da paisagem mudou a textura muda a frequência da fauna então aqui os mocegos dispessores essa essa castanha aqui despopada pelo mocego se você coletar nos puleiros você consegue formar uma muda de Guarandi pegando 100% baixando de 50 para 21 dias detalhe pegamento de 100% no viveiro no manejo convencional a muda tem 50% de perdas então o mocego aqui dormindo na área de agrofloresta ele é um bom agente dispersor então ele facilita nos puleiros se formavam na agrofloresta a gente coletava o Guarandi para fazer muda e aí o troco no desbaixo aqui o pezinho da mesa lustrado uma madeira maravilhosa tem madeiras melhores do que ele crescem mais rápido mas ele é uma árvore maravilhosa na Vaz depois de olha só 1950 até antes de 1950 até os anos 2011 foi arroz depois entrou o Guarandi era isso a Vaz entrou com o inhame no Guarandi o inhame com sistema agroflorestal biodiverso então aqui é um sistema agroflorestal simplificado o inhame uma leguminosa para poda que não dá para ver porque ela está formando que é fleminha e o Guarandi no sistema biodiverso que o inhame perde produtividade mas eu tenho banana e tenho jussara vindo a área da Vaz é larga inunda durante as chuvas então nessa condição o inhame está vindo bem colheita do inhame farta no sistema já no segundo ano mais avançado a banana a produção é menor mas a gente tem a jussara vindo aqui embaixo e a polpa da jussara tem todo um valor agregado no mercado o que é importante a gente ver nesse gráfico aqui é um gráfico de altura e várias espécies aqui embaixo é olhar o quadrinho vermelho o Guarandi nessa fase aqui ele estava com 600 centímetros de altura 6 metros então se eu olhar aqui o androontes em petiginosos ele estava com mais de 4 metros então no tempo que o Guarandi levou para formar ele com dois anos a menos praticamente ele chegou muito próximo do Guarandi e é uma madeira de lei essa experiência do Tales Ferreira herdou o sítio do avô dele isso aqui era o sítio dele o foco de erosão beirando a dutra e depois com sistemas agroflorestais isso aqui é um plantio de muvuca de sementes florestais que ele está fazendo então do lado da dutra o eucalipto plantado morra abaixo e do outro onde era foco de erosão virou agrofloresta no modelo de agricultura sintrópica em que ele trabalha com uma diversidade de espécies no começo é hortaliça e depois as culturas anuais vão despontar depois que ele colhe as hortaliças então no módulo de 600 metros quadrados que é aquele tamanho ali com duas faixas a produção bruta dele gera 3.900 reais em 600 metros quadrados isso isso sem a gente considerar tira aí 30% de perda pode tirar 30% de perda que você vai ganhar mais do que dar soja em um hectare em um hectare desse sistema geraria bruto 64 mil reais é muito dinheiro nas áreas degradadas que ele está recuperando ele usa o capimombassa para roçar e jogar o material para o lado então aqui ele plantou o mogno com banana e nas áreas de muvuca de semente que a gente está vendo aqui a dinâmica da muvuca vindo então nessas áreas ele plantou a primeira cultura que ele plantou foi feijão de porco colheu e vendeu a semente feijão de porco 10 reais mais do quilo ganhou 800 reais numa área pequena essa experiência da Ana Salles do Marco Marcicano em Aparecida eles têm um foco em piscicultura então eles vieram para o vale em 1998 em 2008 o empreendimento já estava implantado e eles começaram a aumentar a área de agrofloresta com piscicultura então aqui em 2018 os talhões de agrofloresta aqui as matas ciliares todas formadas com agrofloresta os talhões de agrofloresta junto com as áreas de piscicultura que eles têm o que é interessante a água da piscicultura passa por esses tanques essas algas fazem a limpeza esse tanque ele é impermeável porque tem a lona por baixo essa água volta depois dessas plantas realizar a limpeza do fósforo e do excesso de nitrogênio essa água volta para a piscicultura e de tempos em tempos as plantas aquáticas e o lodo que se forma embaixo no fundo isso vai para a agrofloresta o foco deles é café banana mamão e pupunha tem outras espécies tem uma diversidade de sistemas cacho lá cacho de 40 quilos é normal isso aí faz parte do sistema colheita do café de primeira café gourmet pupunha também e muito araribá entrando em outras áreas cada estaquinha dessa vermelha é um pé de araribá formando então aí o total que ele gera por hectare ano em torno de 26 mil reais aí já com a produtividade média tirando as perdas açafrão pode açafrão só em açafrão 3 mil reais por hectare é muita grana para quem acha que fazer agricultura familiar é uma pobreza eu falo que é o inverso é você unir todos os elementos que a gente precisa para ter vida no planeta essa experiência do Valdir Martins ele fez a conversão em 2007 quando conheceu o trabalho da APTA foi lá que entraram os primeiros materiais de raiz amarela do IAC de raiz mais amarela que foram colhidos em eugênio de melo em solo de tufa e aí eles conheceram o trabalho com mandioca para vocês terem uma ideia no auge da colheita que iria começar a colheita ele não conseguia colher uma caixa de brócolis porque apodrecia tudo pelo uso excessivo de inchada rotativa o assentamento é feito num solo degradado um solo que passou por todos os ciclos maléficos que teve econômico no Vale do Paraíba foram décadas mais de 100 anos de pastagem pastagem sendo queimada todo ano aí aqui do lado você vê um pomazinho sendo formado esse é o projeto do INCRA faz o PRONAF dá o pacote tecnológico para o agricultor ele não recompõe a mata ciliar planta o pomar e não colhe uma caixa de pocã depois de 5 6 anos e o Valdir entendeu o processo da agrofloresta e fez a conversão de toda a propriedade dele inclusive dos pomares que ele usou dinheiro do Banco do Brasil do nosso imposto para fazer algo irracional que está pagando já pagou mas ele usou esse recurso da agrofloresta para pagar os empréstimos que ele fez do PRONAF antigo e fez a conversão o que é importante o mutirão agroflorestal trouxe os técnicos do INCRA e do ITESP para vivenciar essa experiência hoje INCRA não fala mais de modelo de agronegócio para o assentamento no Vale do Paraíba já é uma coisa consolidada aqui a agrofloresta o Valdir aqui junto com o amigo dele aqui eles formaram uma escola de agrofloresta então as pessoas da cidade os novos rurais gente do campo agricultor sem terra passa lá dois, três dias para aprender a plantar para usar os farelos usar o resíduo da poda para fazer o plantio direto aqui no resíduo da poda da área urbana que é um passivo da área urbana fica olha que linda essa terra cara isso aqui é terra preta de índio sendo preparada é isso que a gente precisa entender aqui do lado ó salsinha cebolinha alface brócolis aqui o espinafre aqui do lado de espaço em espaço aqui eu tenho uma linha de mandioca para virar isso aqui ó isso é o segredo da agricultura tropical por isso que a gente tem que ser revolucionário nessa experiência aqui do Bruno Almeida eu vou pular vou pular vou pular vou pular vou pular vou passar aqui de volta para o polo regional áreas de agrofloresta sem nada de aduação pH acima de 5 5,5 níveis de fósforo de 26 55 potássio de 2 3 né saturação de base chegando a 74% 60% 65% soma de base acima de 57 50% isso quer dizer que tem nutriente no solo para uma cultura exigente avaliação rápida e prática de indicadores então essas informações eu não vou detalhar já passou do tempo eu vou deixar essa apresentação eu posso mecanizar com micro trator essas áreas de agrofloresta eu posso usar metodologia difícil da gente pensar mas que existe apoia novo rural ambtec agro da Embrapa que foi utilizada nos projetos que a gente tem também vou passar eu queria finalizar com essa mensagem do doutor Bozi aqueles que na mutação incessante do universo veem apenas uma coisa e só a eles só a eles pertence a verdade eterna então que a gente possa se o doutor Bozi ele podia ter entrado na universidade inglesa porque a Índia foi colônia da Inglaterra mas o pai dele que vem da casta dominante da Índia mas teve oportunidade de ter um ensinamento milenar que a gente relegou aqui nos trópicos a gente está dizimando os índios sem conhecer a verdadeira riqueza que existe nessa população o doutor Bozi em vez dele entrar na universidade inglesa na Índia o pai dele botou ele para estudar com os Vedas então até os 18 anos ele foi fundamentado pelos Vedas depois ele foi o primeiro indiano a lecionar numa universidade inglesa as pesquisas dele estão disponíveis na internet em fascículos online tem livros com mais de 400 800 experimentos feitos em um ano para comprovar o que a gente refuta hoje a gente nega nega que a gente está no campo cósmico do Criador e que a gente tudo que a gente pensa que a gente faz reage no outro reage na planta reage no solo reage de uma maneira cósmica em todo o universo não é possível a gente olhar a vida como algo do tipo morreu acabou já tem muita bibliografia mostrando que existe comunicação em todas as esferas da vida então a gente precisa sair do mundo de mito da mitologia e entrar no mundo verdadeiro da ciência e a agronomia é uma ciência assim maravilhosa porque ela une tudo só que ela uniu tudo e conseguiu analisar as partes sem unir esse todo então que vocês aproveitem essa passagem assim nesse planeta nessa vida para unir o todo pegar tudo que vocês vão receber de bom dentro da universidade dentro das experiências de campo e dar sentido porque se analisar as partes sinceramente vai ser uma vida passada em branco então eu deixo um abraço para vocês espero que a gente possa conversar eu acho que saia daqui vocês conseguiram ouvir alguma coisa? totalmente assistimos aí então tá bom David muito obrigado eu acho que para muitos aí foi um primeiro contato com o que é uma agrofloresta e pessoal vou pedir para vocês ligarem a câmera aí para a gente quem quiser né a gente bater um papinho aí abrir um para perguntas aproveitar o o doutor David e o seguinte eu acho que para muitos de vocês né o David tem muito conhecimento vocês viram homem da prática né mostrou aí vários resultados e deixou de mostrar vários também para não ficar cansativo de respostas ecológicas brilhantes né então ele pelo que eu vi aqui né ele passou por questões relacionadas a uma coisa que a gente não é a gente não estuda para entender o que ele está falando essa é a verdade né esse assunto ele não faz parte dos nossos cursos né talvez alguns de vocês que se interessem pelo tema talvez tenham estudado isso mas o que ele traz para nós aí o que eu pude perceber né David e aí vou deixar uma pergunta para você para começar essa rodada de questionamentos né primeiro ele trouxe sistemas que tem uma diversidade biológica enorme vocês viram aí todo tipo de consórcio né para quem é leigo como nós aí a gente olha para isso e fala assim como é que esse negócio funciona né mas ele apresentou lá que existe uma sucessão existe uma sucessão de cultivos e o agricultor aí nesse sistema ele é um agente constante constantemente ele está inserido ali no sistema e ele vai manejando aquilo né ele vai manejando aquilo com um objetivo completamente diferente do nosso que é produzir só uma coisa e o máximo que puder né no final ele mostrou alguns exemplos da quantidade de produto que se retira desses consórcios né e vocês viram os números aí a diversidade de plantas e a quantidade que se retira o valor econômico que se pode retirar dessas desses cultivos agroflorestais que é para nós uma novidade né é muito raro esse tipo de resultado com análise econômica né então eu queria perguntar para você David o seguinte os exemplos que você trouxe para nós são aí do vale né a grande maioria deles do vale é aquela região gente para quem não conhece onde fica é o eixo Rio-São Paulo né entre Rio e São Paulo quem anda pela Dutra conhece muito bem o vale muitas áreas de varze de arroz né solos agrícolas aí explorados desde muitos anos atrás né eu diria que são os solos agrícolas mais batidos que a gente tem aí no 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 Brasil né é David a gente está vendo a sua tela né se você quiser compartilhar beleza e a minha pergunta é o David esses sistemas né agroflorestais eles são sistemas que digamos assim se a gente pensar em 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 propriedades pequenas propriedades médias e propriedades grandes e entendendo que a gente está na vanguarda né desses conhecimentos de agrofloresta o que que você acha que melhor se adequa né se a gente tiver que pensar aqui por aqui em experiências agroflorestais a gente deve trabalhar com áreas pequenas comunidades como que seria como que você pensa aí que seria para quem quiser seguir nessa área onde seria o caminho assim para para começar a ter as primeiras experiências né implantação dos primeiros campos toda essa questão de convencimento do agricultor né que na verdade é um alto convencimento eu já percebi né mas para quem chega primeiro como é que funciona eu queria que você falasse sobre isso porque você pegou o começo dessa história aí no vale Eduardo você lembra quando você entrou na minha sala lá na APTA e viu um cartaz em cima da mesa eu não lembro que estava escrito no cartaz tinha uma Jussara desenhada você falou de um amigo seu qual o nome dele ah Lauro Júnior o Jorge Lauro Júnior um mês depois eu viajando para o Atacama o avião ficou parado na Argentina quatro horas a gente sem poder descer fizeram abaixo assinado quando eu fui assinar o abaixo assinado quem tinha assinado antes de mim era o Lauro era o Lauro sei você quando casou você foi para onde lá em Teresópolis qual o nome do sítio ah em Bicho Bicho Solto foi lá que eu fui na primeira greve que teve na universidade foi lá que eu fui me refugiar fazer um estágio de vivência do Betão do Betão do Betão mas por que você está aqui em São Paulo eu estou lá em Teresópolis lá no Rio depois eu vim para Pinda você estava em Botucatu por que as coisas foram trazendo para a gente ser apresentado para as mesmas situações vai alguma afinidade né Deville de alguma forma tem afinidade aí então a resposta que eu dou a cada um cada um tem uma afinidade não tem como eu falar daqui olha Márcia você vai procurar um assentamento de reforma agrária que o seu perfil é esse não ela está comprometida energeticamente por isso que tem toda uma preliminar para falar de agrofloresta se a gente não entender que a gente está dentro do campo né e às vezes você quer trilhar um caminho mas o universo vai te convencer que o caminho é outro eu não queria ser pesquisador mas eu entendi que aqui é o local né e bom vamos lembrar assim o Ernst que é o patrono da agrofloresta porque a gente prefere dar o troféu para um suíço austríaco sei lá do que para um índio né a gente não reconhece ainda que os índios são os verdadeiros criadores da agrofloresta aqui no nosso território mas o Ernst as primeiras experiências larga escala foi para Michelin e foi no Mato Grosso e eles queriam fazer um sistema com a seringueira que ela não tivesse o mal das folhas um sistema mais diversificado para diluir o fungo o efeito do fungo então isso é uma oportunidade mês passado eu dei uma assessoria para um estudante aqui da Unital que ele está indo para o Mato Grosso implantar um sistema agroflorestal converter uma área de pastagem para agrofloresta dentro das comunidades quilombolas indígenas é outro filão mas não é uma questão do convencimento por isso que a ferramenta tem que ser a ferramenta da comunicação social ela é a primeira coisa que a gente tem que utilizar para saber trabalhar a gente tem que aprender junto se o técnico entrar eu vou te ensinar a gente já perdeu vamos experimentar vamos fazer junto então eu acho que não tem como restringir assim eu acredito eu sinceramente eu acredito eu vivo isso que a gente está imerso no campo e o campo vai direcionar a gente a gente tem que querer também não existe coincidência eu acho que eu querer o David a minha forma de entender é estar aberto a informação eu acho que a primeira coisa eu sou um aprendiz eu sempre vou estar aprendendo e isso que você trouxe eu acho que eu acho que é o revolucionário na construção de um sistema agrícola mais eficiente melhor e tal é a gente entender que o conhecimento se constrói você falou vai chegar com o agricultor e vai descobrir como é que faz então não existe uma receita para a agrofloresta o que existe é uma coragem um entendimento para fazer e aí você vai e começa a fazer o sistema é mais ou menos isso David? tem que ter os princípios primeiro o mutirão que a gente fez no assentamento de reforma agrária a gente adotou os princípios e a gente fez a área implantamos a área o foco principal era colher cultura anual então era mandioca era quiabo mandioca a terra estava muito judiada e aí o agricultor conseguiu formar um banco de sementes de adubação verde então era crotalária feijão de porco crotalária guandu e mamona mamona preta ele conseguiu o primeiro mutirão foi na área do Valdizinho e o Valdizinho na verdade ele é o cara que hoje aqui no Vale do Paraíba ele está ensinando não é mais a gente que tem que ir lá falar ensinar o agricultor e tem que ser uma coisa assim que aconteça tem que ser uma coisa que seja construída por eles então a partir do momento que houver um entendimento de como se usa a ferramenta tem as adaptações então vocês conseguem ver a tela que está aqui não você tem que compartilhar só estamos vendo eu vou compartilhar é eu vou compartilhar então consegue ver isso aqui espera um instantinho que está carregando agora sim isso aqui era um brejo aqui ele não conseguia plantar nada aqui também era uma área perdida para a agricultura para ele certo a medida que ele conseguiu o primeiro sistema agroflorestal foi aqui nessa beirada aqui depois ele veio recuperou a matinha ciliar aqui está a nascente dele fez as curvas de nível ó como era em 2007 como era quando ele conheceu agrofloresta que foi o primeiro sistema agroflorestal aqui ó e aí ele veio ele veio adaptando o princípio veio fazendo ele começou lá na cabeceira né então quando você vai começar o agricultor vai te dar pior a área que ele tem cara porque ele não acredita mas depois o princípio da agrofloresta foi descendo foi migrando a propriedade como um todo virou agroflorestal né quantos anos tem essas quantos anos o intervalo você mostrou para a gente aí de quando ele começou começou em 2012 2014 aqui é o primeiro SAF dele é enorme a transformação tá então aqui embaixo onde ele não plantava nada agora tem um tanque tem água para ele regar na seca ele tem um viveiro aqui é a escola de agrofloresta o pomar dele agora é todo agrofloresta então não e é interessante isso aqui ó o vizinho dele aqui não faz agrofloresta aqui é o pomar do Pronaf e o outro vizinho dele que é parceiro dele que é o Luciano Reis tá convertendo tudo em agrofloresta então eu tô ficando com uma área que o sítio aparecido e o sítio ecológico de agrofloresta e o meio a nascente aqui dele nossa olha a diferença aqui ó entendi então em termos de política pública é um baita instrumento também né rapaz de retorno social desses recursos de financiamento de financiamento né Eduardo esse assentamento aqui que era só pasto queimando todo ano e pomar de citros agora a gente consegue identificar o gaúcho consegue identificar a Aninha o Carlão entendeu são agricultores que estão na conversão agroecológica então você vê o desenho do vale que predomina no vale né a pastagem e quando você entra numa área de agrofloresta muda cara aqui tá pêlde que a gente tá formando um projeto ecológico de longa duração né sim da mata atlântica do vale do paraíba então é uma das dos nossos objetivos aí com esse com esse trabalho quando eu tiver aí pela primeira bom pessoal vou deixar aberto para vocês alguém tem alguma pergunta para fazer eu queria saber como tá como 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 é lidado ou se tem parcerias incentivos para essas agroflorestas no cerrado né a gente vê que tem muitas muitas plantas específicas do cerrado principalmente a gente lembra do piqui caju e tudo mais e a gente também tem grandes áreas né e aí como é essa parceria se tem parceria com o governo com alguns órgãos em si para estar disseminando essa prática no cerrado já que a gente vê um um crescimento uma potência aí em larga escala de cultura principalmente commodity né então queria saber como tá a disseminação das agroflorestas no cerrado mesmo Márcia a agrofloresta tá em todos os biomas brasileiros tá aí no cerrado em torno do distrito federal esse mais movimento de agroflorestores de inclusão sintrópica que é o que o Valdizinho tá montando a escola lá em parceria com mais a sede deles é em Brasília se eu não me engano não em Brasília né quem dera se fosse nosso governo fosse feito por agroflorestores mas então tem se você pesquisar na internet você vai encontrar eu posso te garantir esse projeto ele é gerado sem recursos pra não falar que não tem recurso tem a estação de pesquisa e a vontade dos agricultores que organizam os mutirões vão a luta produzem suas próprias sementes então é e foi uma opção que a gente fez a gente chegou a submeter projetos pra acabamos de submeter agora esse mês pro CNPq como o PELD né projeto ecológico de longa duração pra ver se a gente capta algum recurso mas desde 2009 não tem recurso então como é que você constrói é dando o primeiro passo é ter uma certeza que se você tá fazendo alguma coisa pra aumentar a quantidade a qualidade de vida do planeta existe uma força maior atrás de você te empurrando porque volto naquela questão nós estamos dentro do campo eletromagnético a gente é uma potência a gente é uma potência e o que nos faz caminhar nesse campo são as nossas relações como é que você se relaciona com ele eu sei que falando assim parece que é uma coisa assim esse cara não tem base científica tem você pega a apresentação vai ver esses trabalhos esses autores como é que eles fundamentam a energia num cristal de quarto se a gente entender que a areia tem energia libera bíons se a gente entender que a gente tá se relacionando com isso vou fazer um paralelo uma das aves que mais fixam carbono da atmosfera é o jatobá uma das áreas que tem a maior riqueza de jatobá é o cerrado uma das frutas características do cerrado é o jatobá a casca do jatobá tem cristais se você pegar aqueles cristais e mastigar ele tem sabor ele tem uma textura parece uma cola uma resina isso é uma informação importante né aquela farinha de jatobá faz bolo faz pão então assim se a gente pega tudo isso e traz assim aí pega o formato da folha dele e é uma planta funcional para o pulmão para quem tem problema pulmonar se a gente entende que a gente não tá no acaso existe uma lei universal que vai dar forma para aquilo que precisa se aplicar e tudo mais é não assim com a curiosidade começa coletando um caroço de jatobá e põe no potinho e pede a transformação fala eu quero começar uma agrofloresta vai no decanato de extensão Eduardo arruma uma área de 20 por 20 dentro da apresentação tem a gente foi lá no Instituto de Botânica de São Paulo no centro de São Paulo lá fazer agrofloresta né então assim são infinitas as possibilidades e as portas se abrem beleza alguém mais quer falar tudo bem Marcia quer fazer mais alguma colocação alguém mais fique à vontade o Flávio tá quieto aí mas o Flávio é um aluno nosso aqui ó e ele ele entende essa essa linguagem porque ele trouxe pra mim alguns resultados com produtos que não são muito utilizados né os bioestimulantes e tal quer perguntar alguma coisa o Flávio sobre isso pro David é na verdade eu tinha eu tenho uma outra uma outra dúvida essa parte que o professor comentou sobre esses campos eletromagnéticos que existem ao nosso redor eu já tinha visto isso já tinha estudado um pouco sobre isso e eu queria saber assim se por exemplo hoje em dia a gente consome muitos alimentos que tem moléculas ali que não são boas pro nosso organismo e a gente tá se intoxicando com esses alimentos isso tem alguma relação vamos dizer assim com a energia que o nosso corpo produz e transmite pro meio ambiente vamos dizer assim totalmente totalmente porque o nosso corpo é o somatório de todos os átomos de todo giro olha só cada elétron tá girando em torno do núcleo cada elétron gira em torno de um eixo próprio norte e sul ele forma um espinho vetor o somatório da tua energia é o somatório de todos os vetores de seus elétrons então se você tiver feliz agora e daqui a dois minutos triste porque alguém arranhou seu carro você vai somar o seu campo seus vetores e vai anular os vetores que estão pra cima enquanto você tá feliz e os que estão pra baixo enquanto você tá triste se somar 10 menos 10 vai dar 0 então o somatório do seu campo eletromagnético passa a ser 0 se você entende que o somatório do seu campo é o somatório dos elétrons e que vários desses princípios ativos funcionam como moduladores no seu organismo inclusive impedindo rotas metabólicas de acontecerem você vai entender que o seu organismo se estiver funcionando errado vai ter uma vibração diferente vou te dar um exemplo segundo o cérebro o seu está no que parte no intestino é lá que estão as bactérias que produzem a biota a microflora que produz todas as suas defesas toda a sua defesa imunológica por que que a gente é refém do coronavírus porque a gente está com baixa imunidade por que que está com baixa imunidade vamos lá macarrão biscoito o que mais pega todos todos os elementos chocolate todos eles todos eles tem conservantes a maior parte desses agentes vão atuar no seu organismo como inibidores da vida porque se eu pegar um muffin como a Tereza falou nessa história para mim o Eduardo ela deixou o muffin na janela passou dois meses fora se tratando fazer alguma coisa ela voltou o muffin estava vivo nenhum nenhuma formiga comeu aquele bolinho industrial estava fora da caixinha nenhuma formiga comeu cara isso é um indicativo se ele tem condições de eliminar toda a forma de vida que está se comunicando pelo ar ele também vai eliminar a forma de vida que está no seu intestino então vai reduzir a sua defesa vai reduzir a sua defesa você vai se tornar mais vulnerável se o teu campo é o somatório das energias que todos todos os seus elétrons geram de vetor como é que está as energias dos organismos que estão dentro de você sendo eliminados dentro daquela pesquisa do Baxter lá do livro A Vida Secreta das Plantas uma pesquisa que ele fez foi o seguinte a planta está conectada com galvanômetro que tem uma agulhinha que oscila e ele pega uma chaleira e vai jogar água quente depois que ele passou o café na pia por que a planta ficou maluca oscilando a vibração antes dele jogar água quente no ralo por que? porque a planta entende que dentro do ralo estão as bactérias que vão degradar a matéria orgânica as bactérias são vivas e que a água fervente iria eliminar as bactérias é esse nível de conexão que a gente tem que entender que a gente está vivendo é se preocupar com a bactéria que está no ralo da pia então assim eu sei que parece que é coisa de outro mundo não tem problema eu prefiro ser tajado de maluco hoje e continuar trabalhando feliz do que viver num mundo de aparência sabe porque Flávio sim a gente não vai ficar eternamente aqui mas o quanto de despertar a gente vai passar pra frente isso vai fazer uma grande diferença até porque Eduardo se a gente se encontrou tantas vezes com Lauro bicho solto tudo mais meu amigo a gente tem uma relação cósmica é professor só mais uma pergunta é qual a sua projeção pra agricultura brasileira é é para o futuro sabendo sabendo que muitos agricultores e profissionais agrônomos não tem essa visão holística de como as coisas funcionam olha Flávio eu acho que tá tendo um fluxo pelo menos aqui no Vale do Paraíba a gente tá numa condição que tá tendo um fluxo muito grande de pessoas vindo da cidade pro meio rural em busca de refúgio de qualidade de vida de água potável de uma mata em Portugal durante a crise de 2008 lá né é Portugal abriu linhas de financiamento para jovens empreendedores por que isso no campo empreendedores no campo então da área de castanha uva queijo é tudo que você puder imaginar por que se você entrar nas gôndolas dos mercados europeus a maior parte vem de países de fora do bloco europeu então isso demonstra uma preocupação a gente não pode pensar só no nosso umbigo porque o nosso umbigo é falho o nosso umbigo é Brasil e o Brasil nossa em quatro anos ele vira de porta cabeça de novo né eu acredito que essa mudança que está acontecendo no Brasil é esse extremismo ele vai durar pouco porque a a colheita que vai ser feita ela é nefasta ela não traz abundância a soja vai ter muitos problemas aí e os sistemas tem uma linha de pesquisa internacional e tem pesquisadores aqui do estado de São Paulo que que trabalham nessa equipe que trabalham com modelagem sabe todos os sistemas seja vivo não vivo seja econômico seja industrial todos eles depois que passa por um por um clímax uma ruptura ele tem que se reinventar e ele não volta mais para o mesmo mesmo estado então a agricultura o meu prognóstico é que em função das mudanças do clima isso não vai voltar mais isso é contínuo em função da ganância da concentração de riquezas a gente vai passar por um colapso talvez não seja em todas regiões juntas como o Lovelock falou existe a homeostase se aqui tiver uma seca muito grande vai ter em outra parte do globo enchente inundações depois lá vai secar e aqui vai inundar mas isso vai trazer desequilíbrios né então é importante a gente entender que o sistema agroalimentar ele vai precisar se reinventar e quem vai ter a a missão de fazer isso são pessoas que estão despertando elas estão despertando porque elas tem uma algo que está mal explicado para elas desde que elas nasceram aqui nesse planeta do que elas tem que fazer muitas vezes elas viveram a maior parte da vida fazendo o que todo mundo mandava ou o que todo mundo acha que está certo e depois de um tempo vão acontecendo situações estranhas que podem gerar dor e desconforto e aí se abrem novas oportunidades novos conhecimentos então o Valdir Martins ele começou a fazer agrofloresta a partir do momento que ele quebrou totalmente ele quebrou ele não tinha mais o carro para ele fazer a feira devia para o Banco do Brasil não conseguia colher a mandioca porque as raízes apodreciam pelo excesso de uso de enxada rotativa mas aí conheceu a adubação verde agricultura orgânica agrofloresta e hoje ele é professor tem uma escola quantas pessoas ele forma por ano faz o contato com ele você vai ver 5 mil pessoas isso é isso faz um diferencial eu acho eu prefiro acreditar nesse caminhar da humanidade da agricultura do que olhar o estado atual de queimada de negacionismo e tudo mais e achar que esse é normal esse não é normal isso é passageiro isso vai ser embolido a soja não se sustenta com as mudanças do clima a pesquisa da Embrapa está mostrando isso agora porque que dois sítios idênticos em fertilidade em física do solo tudo igual clima semelhante tem comportamento diferente no desempenho da cultura é a parte biológica e o que que fez uma parte biológica funcionar e a outra não funcionar talvez seja um herbicida talvez seja a falta de uma rotação com uma cultura que promova determinados organismos a gente está entrando em uma era nova da pesquisa que ela está pegando os detalhes e está começando a unir tem uma linha de pesquisa agora com cromatografia de solo que sai um disco colorido assim com raios que você consegue ver o quanto tempo ele parou de usar o herbicida o efeito do herbicida nos organizos nas micorrisas o quanto que tem de fósforo potássio nitrogênio com cor uma mandala de cores né eu estou querendo fazer esse curso porque isso é importante agora a gente conhecer que é uma experiência de baixo custo com resultado rápido maravilha alguém mais quer fazer alguma pergunta pessoal aproveitem é um momento professor eu tenho uma pergunta boa tarde aqui é o Márcio professor muito obrigado pela tua palestra para a explanação muito importante esse conceito professor com relação ao manejo né disso a gente observou ali que principalmente né nos experimentos que o senhor mostrou para nós aí realizado em pequenas propriedades mas em larga escala né numa produção maior ali não teria uma dificuldade em se fazer a né a colheita disso ou a manutenção né aplicação de muitas é muitos produtos ali que seriam necessários ou até mesmo a questão de mecanização eu vi que o senhor disse ali sobre alguns pequenos tratores né que pode auxiliar mas nós vamos pensar numa grande escala na produção maior né seria um problema ou teria já alguma coisa nesse sentido ótima pergunta eu acho que a gente tem que sempre buscar mais informações para a gente conseguir desmistificar um pouco essas questões porque muitas vezes a gente perde a oportunidade de defender uma linha e tudo mais por insegurança né então eu vou mostrar para você aqui ó esse aqui é o trabalho do da fazenda da toca tá é aqui em São Paulo e tira pina então eles tem todo o histórico aqui a fazenda a área grande deles tá bom então tem desde um safi citros olha o tamaninho dele safi madeira safi aviário safi citros então é importante a gente entender o processo que eles usam deixa eu ver se eu consigo você consegue enxergar o que está sendo mostrado positivo professor isso é tudo área mecanizada tá bom então se você entrar no pão aí tem pão de açúcar aqui na minha cidade não professor sou do interior do Mato Grosso tá então esses temas aqui são todos eles mecanizados tá então você pode usar o mesmo princípio pro Mato Grosso que vai dar certo agora é um trabalho de adaptação então vou te dar um exemplo aqui ó roçar crotalária pra fazer o plantio direto como o professor Eduardo mostrou tem máquina pra roçar enlerar pra fazer o plantio ó o ciscador aqui ó tá vendo o ciscador aqui ó tá fazendo ler aqui amontoando material pra fazer o plantio aí eu preciso de um roto canteirador tem máquina pra fazer a formação do canteiro tá aqui ó a ler aqui pra fazer o plantio o ciscador né os arranjos produtivos né o que que você vai gerar em cada época né taxa de retorno então é esse trabalho da fazenda toca é um trabalho de referência pra gente sempre que possível a gente visitar na internet pra gente poder pensar em larga escala porque eu acho que isso é necessário é muito necessário a partir do momento que o agricultor produtor médio grande produtor rural fizer isso eu acho que a gente vai ter uma virada é eu fiz o doutorado dentro de uma fazenda de 290 hectares aqui no Vale do Paraíba em Pindamolhangaba a fazenda ela foi pioneira no Vale do Paraíba na introdução do eucalipto é chegou ao ponto de ser a maior produtora maior empresa de fabricação de papel craft na década de 50 de casca e palha de arroz depois é que veio o eucalipto em 1960 foi a maior da América do Sul é ou a terceira geração do empreendedor das fazendas ela já tinha quebrado e o eucalipto está muito baixo porque a commodity que é a polpa de celulose não está pagando nenhum manejo então assim hoje o Vale do Paraíba é um dos maiores produtores de eucalipto aqui do estado de São Paulo é para a celulose hoje a conversão da propriedade é 100% para a agrofloresta ele começou com Guarandi com 20 hectares e agora é polo florestal o Instituto Coruputuba fazer o Coruputuba está virando polo florestal então assim é preciso é preciso acreditar e buscar onde estão acontecendo essas experiências para a gente poder levar até o produtor tem muito produtor precisando querendo mudar do que faz para uma coisa mais produtiva sustentável e essas queimadas no Mato Grosso você vai ver o que vai acontecer vai ter muita gente aí se arrependendo ótimo professor obrigado 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 mesmo bom pessoal se alguém quiser fazer mais alguma pergunta pedir para ser breve né porque a gente já está com mais de meia hora de argüição aí e se não eu vou dar um recadinho final aqui e a gente pode encerrar mais alguma pergunta então pessoal eu acho que dessa conversa aqui eu fiquei prestando atenção e eu acho assim ó o David falou agora né vai ver a fazenda da Tó que eu visitei o projeto foi indicação dele eu fui lá ver a fazenda é enorme no ano que eu fui eles iam implantar 600 e poucos hectares naquele ano de agrofloresta né uma coisa que acontece sistema em grande escala aumenta o risco porque aumenta o investimento aí tem que trabalhar com um nível de tecnificação um pouco maior né então é uma realidade um pouco diferente do que a gente viu do sujeito começa pequeno aprende aqui e replica o modelo né eu percebi que nesses nesses modelos que o David trouxe pra nós o cara começou pequeno foi entendendo houve uma transformação e hoje ele produz um produto agroecológico não podemos esquecer que esse produto tem um valor de mercado diferenciado ele pode ser colocado de forma diferenciada no mercado embora eu defenda que o que o agroecológico e orgânico tem que ter custo convencional por questões sociais né e então ele colocou aí o Valdir que tem uma escola e tá formando aí uma quantidade enorme né de pessoas que tem a experiência do que é isso então quem quiser pessoal vai fazer um estágio a minha conversa começou lá no sítio Bicho Souto sem querer né em Teresópolis né e aí eu fui ver o que é um sistema de produção orgânico pessoal trabalha e vive agrofloresta lá o tempo inteiro ali começou a minha a minha o meu caminho foi acabar trabalhando em um projeto social de agricultura orgânica etc então é isso gente experiência tem essas pessoas são pessoas que vão recebê-los bem é possível quem quiser eu recomendo vai lá fazer um estágio fica uma semana 15 dias é divertido pra caramba vão aprender coisas que vão levar pra vida inteira porque isso modifica um sujeito que é capaz de conviver em harmonia com a natureza que vocês estão vendo sistemas mais harmônicos é impossível ele ter uma desarmonia grande no interior dele ou no núcleo familiar dele então eu posso dizer pra vocês é gente muito boa que vocês vão encontrar mexendo com isso e as experiências fantásticas então pra finalizar David muito obrigado mais uma vez né pra mim eu acho que pra universidade foi uma uma coisa muito boa a gente trazer esse nível de de discussão né aqui a gente conhece sistema agroflorestal para de forma bem tecnificada aquele método embrapa né pra integração lavoura pecuária floresta é o agro silvopastoril né ou simplesmente silvopastoril mas essa visão mais holística mais aberta mais integrativa aí da do das agroflorestas a gente não tinha então foi muito obrigado eu acho que a contribuição que você vai deixar pra nós aqui pro curso que está gravado né é enorme e fica à vontade pra fazer suas considerações finais aí pra gente poder se despedir eu agradeço seu convite Eduardo agradeço a cada um de vocês que tiveram paciência de estar me escutando e desejo a vocês uma vida longa muito produtiva muito amor no coração que vocês possam realizar né cada um dentro da sua esfera do seu mundo interior se realizar se autorrealizar e é isso o segredo da vida é ser feliz não importa não não acredite em julgamento esqueça isso vá vá à frente independente da área de trabalho agrofloresta não é tudo é só mais um grão de areia no nosso na nossa praia né um abraço em todos vocês viu obrigado obrigado valeu obrigado obrigado então tá bom pessoal obrigado e nos vemos na próxima aula na sexta-feira na próxima sexta né David eu vou conversar com a administração pra lhe encaminhar um certificado dessa dessa aula que você deu pra nós e nos vemos cara nos vemos por aí tem muito assunto ainda pra botar pra funcionar um abraço até mais professor Eduardo oi qual que é a palestrante da próxima semana que o senhor falou esqueci de anotar aqui a doutora Michele 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 da Embrapa Agropecuária Oeste ok professor obrigado vou pesquisar obrigado então que pode digitar cpao aí ela faz parte da equipe lá até mais pessoal obrigado professor oi a gente vai fazer reunião hoje ou rapaz eu tô com a minha mãe e minha irmã aqui em casa eu vou ali ver como é que tá porque elas estão segurando meu filho e eu já volto a falar com você beleza aqui mesmo nessa chamada ou outra chamada eu faço outra chamada porque a gente coloca o bônus talvez a gente use o mesmo link aí você me avisa no atos aviso aviso sim me dá uns 10 15 minutos aí que eu já te dou um toque beleza professor você viu o que ele falou justamente do programa do programa da Embrapa de monitoramento biológico não sei se você percebeu é o mesmo projeto é o mesmo projeto tchau professor obrigada tchau professor tchau 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 tchau